Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Muito obrigada se você ou decidi clicar nesse vídeo e nos acompanhar em mais uma aventura. Essa aqui não tem react, como eu faço geralmente no Tia da Agonia, que é o carro-chefe aqui do canal, quando eu reajo aos e-mails das pessoas que me escrevem, me perguntando o que eu acho de X e Y que tem a ver com o Oriente Médio. Esse caso aqui já aconteceu, ele é um era uma vez, né? Já foi, já deu. A Fernanda é uma brasileira na Europa que tinha um stalker, né? Aquela pessoa que fica te perseguindo, dorme e acorda pensando em você, sabe todos os seus passos. Se você tem um stalker, você vai entender, ou já teve, né? É uma coisa muito séria, tem que entrar com a medida protetiva, às vezes, é uma coisa muito séria, muito incômoda. Eu nunca tive, eu acho que presencial não, mas virtual eu tenho várias, né? É engraçado que são mulheres, me stalkeiam. Desculpa aqui a apropriação da palavra português pra gente entender direitinho. O que que acontece? Ambos da mesma profissão, digamos que de alto rendimento, tá? Classe média, o turco e a brasileira na Europa. Ambos trabalhavam na mesma empresa, como tal, ela não quer que eu fale o que ela fazia. Porque a Fernanda era simpática com ele e aceitou a carona do rapaz uma vez, ele resolveu achar que eles iriam se casar. Parece exagero da Fernanda. Fernanda, agora eu entendi o que aconteceu na minha vida. Não é, tá? Ela não tá exagerando, não. Dependendo do estado mental daquela criatura, né? Desse rapaz aqui. Ah, gente, isso é normal na Turquia? Não, gente, não é. Lugar nenhum. Stalker tem no mundo inteiro, né? Aliás, os programas que eu assisto, que tem os famosos stalkers, principalmente você que tem o ID Investigation e o Crime Investigation, aquela coisa toda, são americanos. Esse problema psíquico aqui vem de todos os tipos, tamanhos e nacionalidades, né? Não tem a ver com a Turquia, não. Mas esse negócio aqui do casar, ele deu a carona pra ela e ele falou, ele achou que eles estavam em um relacionamento sério, um rapaz humilde que cresceu na vida, tava deslocado na Europa, não estava se sentindo bem, não se integrou muito bem. Isso acontece bastante com os nossos amigos, tá? Isso aqui de vivência é minha, experiência é minha. Às vezes eu mando o aluno pra estudar fora, mando porque a carta de recomendação vai junto com o aluno, né? Eles me escolhem como mentora. Três meses depois tem Mustapha voltando. O que que foi, Mustapha? O que que aconteceu? Não deu, professora. Não dá, minha casa é aqui, né? Isso é normal. Isso aqui eu posso falar em primeira mão, porque estou inserida nessa cultura não somente há 20 anos, mas em uma capacidade profissional também, né? Eu vejo várias coisas acontecerem nesse sentido. Então, o caldo entornou quando ela arrumou um namorado. O caldo, né? Porque ele tá casando com ela e ela não foi convidada, ela não tá sabendo. Aí ele foi lá tirar a satisfação com ela. Ô, Fernanda, eu te envisionava como a mãe dos meus filhos. O que que aconteceu? Com o nosso amor? A garota tá assim. Gente, ela não deu um beijo nele. Dani, você acredita? Acredito. Acredito. Porque eu já vi isso aqui, tá? Acredito. A partir daí foi aquele pesadelo. Bom, gente, antes de começar o caso dela, like muito importante, né? Os três, o like, comentário e compartilhar pra gente dar aquela alimentada no algoritmo. Gente, vamos falar de inscrever? O YouTube me cagueta o tempo inteiro, porque ele é cagueta. Que muitos de vocês assistem e não são inscritos. Você acha que é inscrito, mas não é. Porque aparece no seu feed, você fala, ah, sai um vídeo novo. Eles mandam os vídeos novos pra vocês, mas você não é inscrito. Dá essa força pra gente, se inscreva no canal. O número é muito importante pra chamar mais atenção. E tem dado certo, né? Estão chamando atenção. E é isso que a gente quer, porque é um canal primariamente de alerta e prevenção, tá? Então vamos lá. Olá, Dani. Espero que esteja tudo bem com você. Gosto muito do seu trabalho. Resolvi te inscrever após assistir alguns vídeos do seu canal. Porque através de você, consegui entender melhor uma história que aconteceu na minha vida há anos atrás. Achei que o meu caso é diferente e não tão dramático quanto as histórias que eu vi você contando. Mas vale a pena compartilhar assim mesmo. Meu nome é Fernanda. Eu sou tal. Por favor, não divulgue meu nome e profissão. Fernanda é um codinome. Ela tem, como eu falei, uma profissão muito boa. Naquela época eu tinha 28 anos e havia conseguido um emprego novo e me mudado pra um país novo na Europa. Ela não quer que eu fale onde. Já era o quarto país onde eu morava. Uma menina que tem uma grande experiência aí, um chão de exterior, né? Era o quarto país que eu morava. Eu saí do Brasil Nova pra estudar. Eu estava animada por montar uma vida nova, pois eu havia terminado um relacionamento longo com o europeu recentemente. Tudo o que eu queria era começar de novo. Mudei-me pra um local próximo da empresa onde eu trabalhava. Comecei a montar meu apartamento. Nas primeiras semanas não tinha muita coisa. Fui comprando tudo aos pouquinhos. Ao começar no trabalho novo, eu fui apresentada a todo mundo. No meu departamento quase não havia mulheres. Eu estou acostumada com isso porque é típico da minha profissão. Comecei então a fazer amizade com os colegas. Eu precisava de pessoas pra conversar, pedir informações, etc. Era normal, gente. Entre esses colegas que trabalhavam lá, havia um turco. Ele era meio isoladão, não se enturmava, não comia no refeitório com todo mundo, nunca saía pra lugar nenhum. Então eles trabalhavam nessa empresa na mesma capacidade, mesma formação, tá? Mas ao perceber que eu comecei a frequentar os after work, que é a saídinha depois do trabalho ali com os amigos, né? E outros programas com os colegas de trabalho, o turco começou a ir também. De nunca comparecer, ele viu Dona Fernanda e falou hum, agora eu quero me socializar. Ele começou a participar de tudo o que eu fosse. Esportes, restaurantes, etc. Esportes. Ai, gente, isso eu tenho medo. Restaurante dá pra fingir, né? Todo mundo tem que comer. Mas não vai na academia que eu tô, não. Mesmo que se eu frequentasse uma, porque eu tenho pavor de academia. Maravilhoso quem faz. Nossa, eu te observo. Você vai indo que eu vou te observando. Academia, restaurante, esporte, não sei o quê. O cara tava lá também. Eu nunca tinha visto ele lá, de repente ele é membro convicto. Entendemos, nossa senhora. O pessoal comentou que antes ele não era enturmado. Eu achei estranho o fato que ele, apesar de já morar naquela cidade pequena, há mais de um ano não conhecesse nada nem ninguém. Vou abrir um pouco aqui daquilo que eu conheço, tá? Tem algum traço aqui da cultura? Pode ter. Eles são muito gregários. Eles gostam muito de se enturmar entre eles. Aqui. Eles não gostam de estarem sozinhos. Mas esse rapaz tá fora de casa. E por algum motivo ele não se adaptou a esse país da Europa, né? Ele não tava gostando, não deu pra ele. Eles têm muito banzo de casa. Isso eu posso falar em primeira mão também, né? Eles têm muita saudade de casa. Não se adaptam brilhantemente bem no exterior. Isso é geralmente falando, né? Sempre tem um, outro. Eles têm muita saudade de casa. Porque eles são criados de uma maneira... Eles têm muito amor um com o outro. Uma liga filha um com o outro que é impressionante. Então, quando um sai do ninho, é aquele banzo que bate. Realmente. Tanto mais do que qualquer um de nós. Eu acredito pra nossa cultura. O pessoal comentou que antes ele não era enturmado e coisa e tal. Estava na cara que ele tava afim de mim. Porque agora ele começou a entrar na turma toda e fazer tudo que a gente fazia. Dava pra ver nos olhos dele. Dani, ele tava apaixonado por mim. Ele é um ano mais novo que eu. Mas parecia ser muito inexperiente. Eu estava solteira. E claro, a procura de alguém pra estabelecer uma família. Mas eu não via graça nenhuma naquele turco. Ele não tem um tipo físico que me atrai. E a mentalidade também não tem nada a ver comigo. Bom, via a foto, via as fotos. Ela me mandou uma foto que não favorecia ele de maneira nenhuma, né? Eu falei, aqui é um efeito horroroso. Falei, tem outra coisa que você pode me mandar aqui, minha filha? Porque aqui ele não está dando, não. Aí ela me mandou uma outra. Tava melhorzinho, tá? Eu não vou descrever o rapaz aqui. Ah, gente. Tem gosto pra tudo, né? Também. O importante da história é que ela não gostava dele. Não gostava da personalidade dele, nem do tipo físico. Nunca houve absolutamente nada entre nós, afirma ela. Nada mesmo. Zero. Acredito nela. Porque, como eu falei, eu já vi isso aqui antes. Como trabalhávamos juntos, eu tratava com respeito. Mas tentava evitar muito contato pra não haver uma situação constrangedora. Que eu via que ele estava caidinho por mim. Se ele começasse a me elogiar, eu logo mudava de assunto. Saía de perto. Eu achava que ele ia se tocar e ia partir pra outra. Mas isso não aconteceu. O turco começou a me seguir. E ele começou a almoçar no refeitório. Que nunca tinha almoçado antes. Em um ano. Se matriculou na mesma academia que eu. Começou a ir trabalhar de bicicleta. Como eu. Ele até mesmo comprou uma câmera fotográfica. Meu hobby é fotografia. Ah, meu Deus. Sim. Ele virou um chiclete. Mas se você me conta essa situação. Ela gosta de fotografia. Agora ele é expert em fotos com uma câmera nova. Ele se matriculou na academia dela. Chega ela lá. Ele já tá todo trabalhado no suor. E começou a almoçar com todo mundo. Nossa. Então tá. Vocês já passaram por isso? Independente com quem seja. Brasileiro mesmo. Deve ser um sentimento horroroso. Horrível. Gente, eu não sei, né? Vai da personalidade de cada um. E do... Não sei. Eu vou na delegacia hoje. Eu não vou nem assim amanhã, não. Vou hoje à noite no plantão. Pelo amor de Deus. Eu não gosto que parente meu sufoca. Você me imagina isso. Nossa. E não é nem tanto medo dele. É que pra mim não dá. Entendeu? Não fica respirando meu pescocinho aqui não. Você vai rodar. Pelo amor de Deus. Eu senti uma mistura de raiva e dó ao mesmo tempo. O pessoal do trabalho começou a fazer piada com ele. O chamavam de puppy. Ou cachorrinho. Ai, gente. Que maldade. Tá. Ele tá fazendo errado? Gente, tá. Não dá. Não dá. Eu acabei de falar aqui que eu não suportaria. Eu realmente procuraria segurança pública. Tá? Não tá. Mas não, gente. Puppy. Porque ele parecia um cachorrinho atrás de mim. Eu tinha dó, Dani. Porque ele, apesar de ter estudos, de morar na Europa, ele parecia muito, muito, muito imaturo. Eu sei quem que ele é. Eu sei quem que é o Mustafa. Eu não conheço esse rapaz, mas eu sei quem ele é. Entenderam, né? Ele dizia que ligava pra família todos os dias pelo Skype. Ele ia pra Turquia várias vezes ao ano. E parecia ter saudades de ir lá. Aquele banzo que eu falei com vocês, né? Não sei o que esse rapaz estava fazendo aqui, Dani. Ele claramente não era feliz. Mas ele começou a sair, beber, conhecer pessoas, ver lugares novos, tudo isso pra me seguir. Eu acho que a cabeça dele estava muito confusa. Uma vez, enquanto almoçávamos, ele começou a falar que sentia só e precisava de uma companheira. Então, eu disse, ué, pois então peça pros seus pais arranjarem um casamento pra você. Não é algo típico da sua cultura? Casamentos arranjados? Arrume uma mocinha turca, jovem, uns 18 anos. Nossa, gente. Traga ela pra cá e você vai ser muito feliz. Nossa, ela estava pisando nele, né? Ela tá errada? Não. A respeito dos casamentos arranjados, existem sim. Muitas vezes esses rapazes saem pra trabalhar no exterior, tá? E voltam pra se casar. Ele não nasceu nesse país, senão ele casaria com uma turca da comunidade dele. Que eles vivem em comunidades aglomerações. No exterior também, né? Quem está aí na Alemanha, França, Noruega, Dinamarca. Sabe muito bem o que eu estou falando. Dos países aqui que eu tô jogando por alto, né? Eles moram todos juntos mesmo, tá? Então, ela falou, por que você não se casa com alguém da sua cultura? Ele ficou branco. Não soube o que responder. Mas depois falou que não era isso que ele queria. Como eu não estava nem um pouco interessada no que ele queria, eu acabei de comer e vazei. Um certo dia, já fazia quatro meses que eu estava morando lá, eu havia saído com uma amiga italiana que conheci. Fomos a um barzinho e, claro, encontramos o turco por lá. É claro que ele vai estar lá. Vocês são stalkers, assim, no esteroide mesmo, né? Ele estava lá. Como eu disse, ele sempre ia onde eu estava. Ele sempre sabia onde eu estaria. Mas não foi apenas ele que encontramos. Eu havia marcado de encontrar com outro rapaz do norte da Europa que eu havia conhecido. Aliás, hoje, ele é meu marido. Parabéns! Nesse barzinho, havia uma pista de dança. Fui dançar com esse rapaz. Não sei o que se passou do turco. Ele sumiu. Peraí, gente. Calma. Tentei até a metade fazer, sim, os óculos. Agora a gente vai continuar com eles porque, realmente, não dá pra ver mais. Então, ela está lá dançando com o peguete dela, que acabou virando marido. O turco que estava lá também, tadinho, né? Faz a cena. Eu sei que eu leio essas histórias e vocês fazem as cenas, né? Porque, infelizmente, não temos aqui a dramatização. Ia ser fantástico, né? É fenomenal. Aí, ele deve estar lá tentando chegar também, né? Ele está lá. Nossa, não está dando certo, né? Não vai dar liga. O turco viu ela de negocinhas e trelelês com o outro cara lá. Ele sumiu. Na segunda-feira, fui de bicicleta para o trabalho como era de costume. O turco me encontrou na metade do caminho. Ele me deu uma esculachou. Ele foi gritando comigo até a entrada da empresa, dizendo que eu me diverti muito no final de semana, né, dona Fernanda? Eu fiquei chocada. Que vergonha. Dani, ele gritava e gritava. Me perguntava se eu havia arrumado um namorado. O turco desmoronou. Eu também disse que ele não tinha o direito de falar assim comigo. Afinal, eu não era nada dele. Eu não entendia, Dani, a reação dele. Eu não entendia o que ele queria. Ah, tá. Aqui tem os detalhes da andação de bicicleta com o turco. Quando o sinal do trem fechou, aqui tem a linha de trem que passa cortando a estrada. Quando o sinal fecha, desce uma barra que bloqueia todo o tráfego, igual aqui. Aí paramos e ele começou mais ou menos assim. Você dormiu bem? Você se divertiu muito esse fim de semana? Você se divertiu com seu namorado? Ah, que humilhação. Eu não vou ficar gritando aqui, mas vocês entenderam, né? Agora, imagina um... Ele é um mamão, viu, gente? Gritando aí, né, no meio da rua com ela. Pedindo satisfação daquilo que ele não precisa ter. Ele falou que isso tudo era bom acontecer porque agora ele percebia quem eu era de verdade. Ele enfatizando algumas palavras e falando alto. Isso mesmo. Você se divertiu muito? Você quer seu namorado? Entenderam, né, gente? Ele enfatizava palavras e essas ele falava mais alto. Tinha mais gente lá esperando também e eu fiquei com muita vergonha. Aí o sinal abriu. Eu saí meio que rápido e ele veio atrás de mim, continuou pedalando. Continuou o assunto dizendo que eu estava me divertindo, que eu tinha dançado com aquele homem, que eu gostei da party. Aí quando ia chegando na empresa, ele ainda estava dando aquele show. Ela conversou sério com ele. Antes de entrar na empresa, fez certo. Mustafa, você não é meu namorado. Eu acho que você me entendeu mal. Nunca tivemos nada. Nada aconteceu entre nós. Eu nunca te dei esperanças. Não estou entendendo sua reação. Não estou entendendo o que é isso aqui. Aí ela disse aqui. Quem estivesse olhando de longe parecia um casal brigando. Mas nós não éramos um casal. Meu medo era de perder meu emprego por causa daquela situação toda. É certa. Eu tentava acalmá-lo, mas para tentar manter as aparências. Tive medo dele fazer algo para tentar chamar a atenção ou de fazer algo que me prejudicasse. Ele não é uma má pessoa, mas ele não sabia como agir. E mesmo fazer chantagem, né? Um tipo desse aqui, faço, eu faço, eu faço chantagem emocional. Eu vou me matar se você não fizer isso e se você não for me namorar, não casar comigo, for a mãe dos meus filhos, eu vou me matar. Se você não me der uma chance, eu vou pular não sei de onde. Faz vídeo chamada com não sei o que, aqui, não sei o que aqui. Já saiu aqui em histórias, né, gente? Então, se você é novo, procure aqui que tenha esse tipo de coisa. Meu medo era perder o emprego. Ela falou. Dani, eu tinha dó dele, mas eu tinha uma certa raiva também. Aí chegou uma hora que eu perdi a paciência, porque eu fiquei muito assustada assim. Não sabia o que esperar dele, pois me parecia ter uma personalidade descontrolada. Porém, eu nunca tive medo que ele fosse tentar me agarrar à força ou algo assim. Eu acho que ele nunca tinha nem beijado uma mulher naquela época. Ele parecia ser muito imaturo. Isso aqui é um rapaz de 27 anos, né? Eu nunca fiquei muito perguntando sobre a vida amorosa dele, não. Eu nunca entrei no mérito. Olha como é que ela não se contradiz. Porque é o seguinte, gente, se ela dá uma abertura ali, ela tá interessada em mim. Nossa Senhora, eu criei em Deus Pai. Nunca perguntei da vida amorosa dele pra não dar abertura mesmo. Então, eu tinha 28 anos quando vim pra cá. Ele é 27. Ele aparenta ser bem mais velho. Talvez por causa de fumar tanto. A gente fala, né? Realmente, na foto, não vimos dentinhos. Se tiver, depois você me conta. Ele não tem o tipo físico que me atrai. E é bem baixinho também. Tem os olhos bonitos, tá? Mas é só isso. Mas na área de trabalho dele, ele é muito inteligente. Ele também tem essa mesma profissão. Pós-graduação aqui, nesse país da Europa, como eu. Bicho, é pós-graduado. Olha isso. Ele achava o máximo essa coincidência. Aqui temos o mesmo background. Tipo, estava escrito nas estrelas, na opinião dele. Era coisa do destino. Nos encontrarmos. Ele, inclusive, me deu carona uma vez pra ir daqui até um outro país. Na ocasião, ele ia pra cidade tal. Ah, tá. Pra uma outra cidade do mesmo país. Ele ia visitar uns colegas da universidade dele. Então, ele fez universidade nesse país. E não tem amigo. Ah, gente. Moço, moço. Ele não tá bem, né? Eu acho até perigoso. Uma pessoa dessa. Uma pessoa perigosa, sim. Ele inventou essa viagem dele quando soube da minha. Ah, me... Ele inventou essa viagem dele quando soube da minha pra poder me dar carona. Me dar essa carona aí e também controlar o que eu ia fazer por lá. A princípio, ela fala lá. Não sei se falou pra ele. Se falou no trabalho, no escritório. Vamos supor que eu moro em Nápoles, na Itália. Gente, esse fim de semana eu vou pra Roma. Pra rever o pessoal da faculdade. Ele deu o 2 mais 2 lá. Falou assim... Eu também fiz faculdade lá e eu também tenho amigos lá. Ela disse aqui que nem sabe realmente se foi o caso, né? Se ele estudou lá em Roma, nesse caso aqui. Ele me arranjou de fazer um reencontro com colegas de faculdade também. Bem em cima da história dela pra poder forjar essa carona pra levá-la. E ela foi, né? É isso que é o negócio... Ô, menina, Fernanda, você foi. Você entrou dentro desse carro. Muitas de nós assistindo no momento não entrariam, não. Eu sei que você trabalhava com esse rapaz, né? Que tem isso também. Você trabalhava com ele o dia inteiro. Você admirava a capacidade profissional dele. Que eu concordo. Bom, eu não tava lá, mas eu entendo o que você fala. São ótimos profissionais, sim, né? Isso eu posso falar no geral. Você se sentia segura. Mas o tiro saía pela culatra, Fernanda. Porque aconteceu o que aconteceu aqui. Aquela lavada de cara que a senhora tomou lá na rua. E que se não fosse isso aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Eu não sei se você estaria contando essa história dessa mesma maneira, né? Isso é muito perigoso, gente. Cuidado. De olhar pra cara do cara, você tá casando com ele. Imagina entrar dentro do carro dele, gente. De Nápoles a Roma. Que a distância é mais ou menos essa que eu entendi aqui. Em outro país. Não é uma carona ali até na esquina. É uma viagem juntos. Você tava pedindo confusão também. Vai saber também se aquele inconsciente, subconsciente, não queria tentar ver alguma qualidade redentora nele. Alguma coisa legal que de repente... Porque ele tá te dando tanto mole, tanto mole. O cara da mesma profissão, mesma idade, né? Eu acho... Isso sou eu que chega, né? Que chega. Eu acho que você, de repente, tava tentando encontrar alguma maneira de encarar ali. Pra aceitar essa carona aqui. Ou você é doida, que eu acho que não é, né? Aliás, eu vi as fotos que ela me mandou no trabalho. Ela fazendo apresentações, né? Sabe aquela sua amiga super dedicada? Aquela que vai fazer a apresentação. Isso aqui... Próximo slide, por favor. Tá. Entendeu? Ela é... Eu entendi. Né? Você é a super capacitada. Aquela que o chefe fala... Esse fim de semana nós temos um simpósio que iria evolu... Eu! Entendi quem a senhora é, tá? E parece que ele era assim também. Então, isso aí te atraía nele. Eu acho. Mas não foi, né, filha? Não deu liga com o baixinho negoçado lá do Mustafá. Você não gostou do Mustafá? Aí tá. Foram lá nessa viagem. Fuleira deles. Ele acabou batendo o carro no dia. Ai, não, peraí. Ele acabou batendo o carro no dia, antes de me pegar. E ele alugou um outro carro só pra não desmarcar a viagem e a carona. Vocês estão comigo? Eu dei tanta risada quando ele me contou. Ele bateu o carro dele num poste, num lugar muito calmo. Como pode? Ele já devia estar todo animado, né? Ele ia pegar aquele broto lá, brasileiro, né, gente? Como eu sou velha? Olha as coisas que eu falo. Aquele pedaço de mau caminho lá. Mãe dos filhos dele, né? Mãe da Aish, do Mermetinho e do Mustafazinho. Olha aqui. Tem nome, né, os meninos? Claro que tem. Na cabeça dele tem. Envisionou aquele vestido de noivo maravilhoso que ele ia ter, né? Tá tudo formado. Vai voltar aqui pra Turquia, né? Vai lá pra vila dele. Lá pro roçado onde ele vem. Que esse rapaz parece que vem de uma cidade menor, né? De um vilarejo. Porque o comportamento dele é bem parecido com o pessoal que sai de vilarejo pra Europa. Aí ele já tá imaginando ela com um traje típico. Abrindo as massinhas de pastel turco lá no chão. Sou um homem de sorte. Tá. Bateu o carro num poste de emoção. Que ia ficar ali preso com ela duas, três horas nessa viagem. Dani, como pode isso? Por ter estudado aqui na Europa, eu sei quantos mais outros milhares de estrangeiros também estudam lá. E também muitos outros imigrantes são turcos. Isso. Mas eu nunca tinha tido contato com nenhum outro turco antes. Aliás, aqui, nesse país que eu vivo na Europa, o pessoal faz muita piadinha de turco. É um lugar extremamente xenofóbico. Um lugar que eu quero passar longe desse país aqui. Eu tenho pavor. Ah, que bom que estamos de tarja. Não tem o nome do país. Dani, mas você fala mal de turco. Eu falo mal de golpista. Eu falo mal de golpista. Independente de onde eles sejam. Infelizmente, a minha região aqui tem um alto índice de crimes online. E eles têm visado vocês. É aí que a gente não conversa mais. Enquanto eles estiverem cometendo crime, aplicando golpe em irmã minha, é assim que a gente vai continuar. Golpista, minha filha, não tem raça. É da raça golpista. Isso é outra coisa. Que seja brasileiro, que seja turco, que seja inglês. Tá. Eu entrei para o escritório e fui falar com o meu chefe. Já a situação ficou insustentável. Ela teve que falar com o chefe dela. Eu contei a ele a situação toda. Ele riu e disse que já havia percebido que ele estava caidinho por mim, o turco. O chefe também disse que tinha dó do rapaz. E para eu não me preocupar, que logo ele se mancaria. A situação não melhorou. Agora, sabendo da competição, o turco ficou no meu pé o tempo todo. Porque eu realmente estava namorando sério com o europeu. Ele ficava espiando meu calendário de trabalho e ficava checando tudo o que eu fazia. Eu já fui ficando mais irritada. Ele queria ficar conversando comigo em horário de trabalho, batendo papo. Ele estava me atrapalhando. Eu conversava com os outros colegas sobre a situação. Uma das poucas colegas mulheres que eu tinha, uma espanhola, disse que se ele aparecesse na minha casa, eu deveria ligar para a polícia. E graças a Deus isso nunca aconteceu. Então ele nunca foi para a porta da casa dela, né? Coloquei maior privacidade no meu calendário de trabalho e me distanciei dos colegas do escritório. Para manter também maior distância do turco. Ah, coitada. Atrapalhou mesmo a qualidade de vida dela. Um dia depois de uma das várias ligações dele no telefone da minha mesa, eu explodi. Dei uns berros, uns bons berros com ele. Eu não aguentava mais. Ele me tirou do sério. Eu disse para ele que ninguém gostava dele, porque ele era louco. Isso era mais ou menos na hora do almoço. O turco disse para o chefe que não se sentia bem e foi para casa. Quem não se sentia bem era eu. Mas continuei fazendo meu trabalho, como sempre. Depois o turco me escreveu que havia me bloqueado em tudo e que nunca mais falaria comigo. Ótimo, eu pensei. Finalmente contei para o meu namorado o que havia acontecido. Ele começou a me levar e buscar do trabalho de carro todos os dias. Passou uns dias o turco me escreveu pedindo a chance de me pedir desculpas. E pediu que, por favor, que atendesse a ligação dele, que ele queria somente pedir desculpas. Eu disse a ele que poderia me ligar às sete, pois eu estaria fazendo a minha janta e ele teria quinze minutos para falar. Ele ligou por Skype, em vídeo. Eu deixei o tablet no canto da cozinha e fui fazendo a comida enquanto escutava ele. Naquele dia ele pediu desculpas, disse que havia perdido a paciência e eu não o entendia. Ele disse que na cabeça dele, ele iria se casar comigo, ter filhos. Aquela história de ser a mãe dos meus filhos e tal, era verdade. Que para ele, tudo aquilo era verdade. Era a primeira vez que eu escutava esse absurdo. Eu disse para ele que eu sentia muito. Mas não, eu não estava interessada no cargo. Eu não tinha sentimentos por ele daquela forma. Eu queria casar e ter filhos com outra pessoa. Eu estava chocadérrima. Como pode um homem pensar que vai casar comigo, sendo que nunca tivemos nada? Nada mesmo. E eu estava começando um relacionamento com outro homem. Como podia ele achar que eu ia aceitar casar com ele? Quando eu falo que a ideia de relacionamento deles é outra, né? Porque na cabeça deles não precisa de muita coisa para casar. Muita coisa que ainda é arranjada, principalmente no vilarejo dele. Então, talvez ela foi simpática com ele, né? Que aqui ela não fala muito dela. Para ele ter tido alguma esperança, é que ela foi simpática com ele. Ela foi agradável. Mas isso não significa que vamos casar com aquela pessoa e ter filhos com ela, né gente? Não precisa nem falar isso. Mas ela deu... Foi simpatia. Ela foi legal com ele. De repente ele era tão escorraçado nessa desgraça desse país aqui, né? Que ela deu alguma coisa que ele nunca tinha notado de outras pessoas. Que é uma coisa que nosso povo sabe fazer tão bem que é tratar bem os estrangeiros. Somos tão maltratados aqui fora. E tratamos tão bem eles quando vão à nossa casa, né? O Turco sumiu de novo, né? Ah tá, os 15 minutos dele acabaram. Somos pragmáticas, né amiga? Os 15 minutos acabaram. Eu disse que precisava comer para sair. Desliguei, dizendo que se quisesse poderia ser meu amigo, mas é só isso mesmo, tá Mustafá? O Turco sumiu de novo, sumiu da empresa também, tirou férias. Mas depois ele pediu para falar comigo novamente. Ele disse que havia tirado uma licença médica. De férias para a Turquia, depois do ocorrido, que ela disse que não ia casar com ele. Ele pediu licença médica para vir para a Turquia fazer terapia, para se recuperar do ocorrido. Nossa Senhora. Eu fiquei pasma de novo, porque mais uma vez, eu repito, não aconteceu nada entre mim e esse Turco. Que não fosse dentro da cabeça dele. Desejei tudo de bom para ele. Coitado. Mais um mês depois, apareceu uma outra moça nova na empresa. O Turco foi correndo e grudou nela. Ufa. Dessa vez, eu fiquei com dó, foi da moça. O Turco seguiu ela até mesmo durante as férias dela com o pai dela. Ai, meu Deus, começou a aparecer, né? E dá aqueles barros na fila. Nossa, que coincidência. Estava aqui, ele chega antes que todos, né? Obviamente, aquela coisa toda com a moça agora. A moça que ele ficou atrás, depois de mim, era alemã. Mas ela não era uma típica alemã. Não era alemã, não, meu amor. Ou eu vi a foto dela. Aquela menina não é alemã. Aquela menina é outra coisa. Ou ela é do leste europeu ou médio oriental, tá? Mesmo por causa do nome que a senhora me deu dela. Que não é nome. Isso aí, ela pode ter nascido na Alemanha. A sua etnia que conta. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Não é bem ensinado aí no Brasil. Ah, fulano nasceu na Alemanha e ele é alemão. Não é, não é. Ele é alemão se ele tiver pai alemão ou mãe alemã. Gente, isso aí fica pra uma outra hora. Mas essa menina aqui, ela pode até ter nascido na Alemanha. A etnia dela é outra. Ela é cidadã alemã, né? Pelo jeito. Alemã não. Porque aqui eles distinguem isso muito bem, né? Vamos dar um exemplo básico aqui. Um casal de alemãs, diplomatas. Na Embaixada da Alemanha, no Japão. Engravidaram lá, tiveram filho enquanto estavam em serviço pra Embaixada lá em Tóquio. O bebê que nasceu é o quê? É japonês? Ele é alemão. Né, gente? Nasceu em Tóquio. Mas ele é alemão. O resto da vida. Tem alguma vantagem de ter nascido ali? De repente, ele tem um visto pra sempre de entrada no Japão? Não sei o que ele tem ali, que eu não conheço também as leis do Japão. Mas entenderam, né? Cada país tem uma lei pra que ele nascido no seu país que não seja etnicamente pertencente daquele país, beleza? Essa menina era baixinha, pequenininha, meiguinha, muito bonitinha. Trabalhava no RH. Eu vi a foto dela, muito querida mesmo. Muito tipo daqui, tá? Tipo daqui. Ela era bem boazinha, sabe? Se chegou a acontecer alguma coisa entre eles, eu já não sei. Mas eu lembro do Turco marcando de jogar tênis no mesmo tênis clube que ela ia. No mesmo horário que ela ia. Na quadra ao lado da casa dela. Aí começou tudo de novo com a Turca aqui, né? Vamos chamá-la de Turca. Essa era a estratégia dele. Estar sempre por perto pra ficar vigiando a pessoa. E todo mundo lá já sabia. Era até engraçado. Eu fui lá no Facebook dele e tirei uns prints pra você poder ver melhor. É, aí veio a outra foto, veio dele, né? Lanchando lá com a moça. Hoje, seis anos depois, eu não trabalho mais com ele. Mas ainda vejo passar pela cidade de vez em quando. Eu o cumprimento, meu marido também. Não desejo nada de mal a ele. Apenas acho que ele deveria voltar pra Turquia. Lá é o lugar dele. Ele não é feliz aqui. Hoje eu entendo isso pelas histórias do seu canal. Esse rapaz turco nunca se adequou à cultura daqui. Ocidental e europeia. Ele deve ter um nó na cabeça. O fato de eu ter conversado com ele. De tê-lo tratado bem como um colega. O fez pensar que ele era algo especial pra mim. Coitado. Essa é a minha história. Tudo de bom pra você, Dani. Deus abençoe o seu trabalho. Fernanda. Bom, já tivemos outros casos de stalker aqui que as meninas tiveram até que mudar de cidade, né, Fernanda? Você realmente deu sorte. Eu fiquei com muita pena do rapaz. Vocês não vão concordar comigo, né? Alguns vão, alguns não. Eu fiquei com pena dele. Talvez por eu conhecê-los também, né? Você vê que ele não tentou maldade com ela, né? É, um louco, um completo louco. Mas ele não tentou maldade, não tentou passar a mão nela, não tentou agarrar a força. Ele tava num carro com ela, ele tava no controle. Ele podia ter desviado e levado ela pro matão lá na Itália, lá que ela tava, né? Ele nunca pôs a mão nessa menina. Nunca tentou beijar ela à força. Nada. Né? Ele é pensava porque pensava porque tem uma coisa mais forte que o indivíduo, que a cultura do que o indivíduo vem. Que é ela que prima e molda a essência desse rapaz aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Ai, que pena que me deu do Mustafa. Podem me escrever aqui, você já teve um stalker. Ele também agiu como Mustafa, não tentou violência física contra você, só assédio, sem violência física, como Mustafa, que ele assediava. Isso assim. Mas não tinha, digamos, não tentou agarrar a mim. Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu gostaria de saber o que vocês acharam do Mustafa. O que vocês fizeram da Fernanda, quem é a Fernanda também, pra gente bater esse papo aqui. Like, inscreva, comente. Caguete do YouTube, vocês não estão inscritos. Vamos brincar de ir lá pros 500, gente, né? Já passamos aí muita coisa dos 300, vamos lá pros 500. Clique no botão vermelho. Clica no botão, agora, não esquece não, vai lá, tá bom? Terminou aqui, dá like e vai pra página principal. Ou então aqui embaixo mesmo, dá pra ver, ó. Ah, gente, eu não sou inscrita não. Eu tenho certeza, ou inscrito, né? Você vai saber que não é inscrito. Um beijo no coração de vocês, no mais gerais, até o mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho